Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O baiano Robson Conceição ganhou a medalha de ouro no boxe, mais uma conquista inédita para o Brasil. E nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Rio de Janeiro e acompanhou a entrevista coletiva do Robson Conceição. Não é, Luana? É isso aí, José Luiz. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, Robson Conceição estava muito bem disposto na entrevista aos jornalistas, apesar de ter dormido pouco. Ele, que se sagrou campeão ontem por volta de 7h30 da noite, disse que pretende continuar treinando muito, mas ainda não sabe se vai se profissionalizar ou continuar na modalidade de boxe olímpico. Robson Conceição também disse que pretende montar um projeto social em Salvador. Ele, que cresceu na periferia da cidade, conhece bem as dificuldades enfrentadas por quem tem uma infância humilde. O atleta aproveitou para agradecer os apoios que recebeu para chegar até aqui. E aproveitando o grande movimento de turistas no Rio de Janeiro, autoridades e líderes empresariais se reuniram para discutir oportunidades de investimento para o setor. Nossa equipe foi até lá conferir. Avançar. Mais de 150 empresários discutem no Rio de Janeiro o futuro do turismo após os Jogos Olímpicos. E se o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem tantos destinos turísticos, ainda é preciso estruturar a cadeia, fazer um esforço entre governo e iniciativa privada para atrair mais investidores e também mais turistas para o país. Nós estamos fazendo isso nos Jogos Olímpicos, dizendo ao mundo que nós somos um participante importante. Agora nós temos que convidar para que os investidores venham investir em marinas, em portos turísticos, nos nossos parques naturais, nas nossas cidades históricas, nos parques temáticos, em resorts, em todo esse complexo de turismo, de infraestrutura, dos aeroportos, das estradas, tudo isso é possível nós conjugarmos para o bem do Brasil, para o bem do emprego. E o turismo pode ser central, central nessa caminhada. E como o mundo tem olhos voltados para o nosso país, empresas estrangeiras que já investiram no Brasil esperam ainda mais para os próximos anos. A gente pretende manter o que a gente tem, o consolidar se encaixa nessa parte, que é ter a demanda adequada para a oferta, e aí sim, quando a gente tiver uma boa ocupação com esse novo cenário econômico, a gente buscar novas oportunidades. A ideia é que todos nós agora trabalhamos em conjunto para que esse legado fique, não só como o estado, a cidade é que recebeu as Olimpíadas, mas que o rio de negócios, o rio do esporte, o rio da gastronomia, o rio das festas, do carnaval, do réveillon, são muitos rios de janeiro do qual a gente quer fortalecer essa imagem e cada vez mais receber turistas do mundo inteiro. Reduzir a burocracia e tornar a relação entre governo e sociedade mais eficiente. Essa é a meta do Laboratório de Inovação em Governo, lançado hoje pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E a repórter Paola De Hort tem para a gente ao vivo as informações. Paola. Oi, José Luiz. A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, lançou hoje esse laboratório que se chama Genova. A ideia do Genova é fazer com que a cultura de inovação seja permanente no governo, melhorando a eficiência e a legitimidade das políticas públicas. O Genova vai funcionar como um espaço aberto, onde os servidores vão poder propor soluções criativas por meio de oficinas, grupos de trabalho e cursos de capacitação. Como você disse, ele serve também para desburocratizar a relação com a iniciativa privada e também para criar parcerias. O Genova surgiu a partir de uma parceria com o governo da Dinamarca, que foi estabelecida nesse ano. A Dinamarca tem um laboratório similar que fica desde 2002 em Copenhague. José Luiz. Obrigado, Paola, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E essa é para você que procura uma colocação no mercado de trabalho. Sabia que há quase 22 mil vagas disponíveis em todo o país? Não sabia? A repórter Gabriela Noronha sabe e vai contar para a gente onde estão essas vagas. Gabriela. José Luiz, a maior parte dessas 22 mil vagas de trabalho é para operador de telemarketing, vendedor e para trabalhar nas linhas de produção das empresas. Os estados com maior número de postos de trabalho abertos são São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Juntos, eles detêm mais da metade das vagas de empregos abertas nesta terça-feira. O sistema do Portal Mais Emprego é atualizado diariamente com vagas em todos os estados. Basta fazer um cadastro que pode ser preenchido diretamente no Portal ou pessoalmente numa agência do Cine. Se o trabalhador tiver o perfil exigido pelo empregador, ele pode conseguir uma entrevista e concorrer à vaga de emprego. Uma ótima oportunidade para quem está precisando de um emprego, José Luiz. É, notícia importante para quem procura emprego, né, Gabriela? Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.